MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Ape na, e-vada é na Jadarangão lho, chanak kyu-dikê Ode-me oen-dá, e-lá-lá-lá E-dú-ra-du-gé-sé, á-lô-chanakê Vena gado-kundá, e-n-n-n-i-káy-ná Su-do-galini, kô-si-dá-lini, tê-si-dô-n-kê-bára-am-la Vim shudu, chal-kudu Vim shudu, chal-kudu Vim shudu Ape na, e-m-m-e-dia, Jadarangão lho, chal-a-l ti-n-e-i-bo, chal-a-l no-a-lá-lá, e-kudu Nere, vim shudu, chal-a-l-ru, chal-a-l cal-a-lá-lá Alho, kudu, chal-a-l-ra-l-rá-l-ri-al-la-l, chal-a-l-ru, chal-a-l-a-l-ra-l-o Ape na, vim shudu, chal-a-l-ro-o Ape na, ape na, tê-n-e-e-bára-l-ra-l-o Rishikumar, 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 Rishikumar. News 100! Nizumayana News! Entrei-tanto! É isso que você está entendendo. É isso que você está entendendo. Fale! É isso que você está entendendo. Deve de que nós moramos. É isso que você está entendendo. Isso é o povo é que você está entendendo. Ele é exagerado. Por isso que você está entendendo. Eu me repito. Pronto, eu vou voltar. Eu sou uma mulher para mear. Eu me derrame uma vez. Eu estou noia para tudo, PISURU! CHALPURU! Minuguru-pura-gulu anu-van-t-a-i-na Ada-vin-i-sa-it-t-am-veli-ke-n-ch-e-va Jal-chi-ma-lu-chiru-chiguru-an-t-a-i-na Vala-sa-r-pa-mu-ne-ke-li-ch-e-va Jukkalu-re-nu-vul-an-t-e-vun-na-ni-ngi-na-ra-ngul-u-pungi-n-ch-e-va Rekkal-u-y-i-nt-e-bisa-an-t-a-i-na-v-i-kula-ne-e-sa-s-e-n-ch-e-va Komhol-chatu-n-a-gwo-hi-la-barta-e- Vehrkubwa-pata-ku-t-pil-pe-ka-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Nii-i-n-kini-gilil-o-nae-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Hey! Masoda! Estou fazendo a minha vida? Para falar sobre isso, você está trabalhando em um monte. Você está trabalhando em um monte. Você está trabalhando em um monte. Sá! Amém. Aыш para-nosar, Ouyo, 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 Ouyo. Eu sou uma animada, eu sou mais inteligente egrado, eu sou mais grande. Eu estou tarar, eu sou mais verdadeira egrado. Auxira portada, ouzereiro, amedo egrado. Eu sou um dilema daquina, meu amigo, sobrando nas cuanças. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.